De longe é possível notar que a ponte Anitta Garibaldi deu mais um importante passo para a conclusão. Agora falta apenas a colocação de 10 aduelas, que são peças de concretos, na parte estalhada da ponte. As próximas etapas da obra vão ser a pavimentação, instalação de proteções e a pintura. A previsão do DENIT, Departamento Nacional de Infraestrutura, é de que a ligação seja concluída ainda no final deste mês. Na próxima segunda-feira, o DENIT vai abrir as propostas das empresas que concorrem à licitação para a construção dos postes de iluminação. Sendo assim, falta definir qual fonte de energia vai ser usada, eólica ou solar. A estrutura deve estar liberada para o trânsito em maio de 2015. A ponte possui 2.815 metros de extensão e vai ser, após a conclusão, a terceira maior ponte do Brasil.